O Senhor esteja convosco, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, haveréis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. irmãos, palavra da salvação. O Senhor quer anunciar a paz para o Seu povo. Na liturgia de ontem, na primeira leitura, nós contemplávamos o povo que infelizmente se perdeu. O povo que infelizmente, tendo escutado a voz de Deus em muitos momentos, o povo que tendo visto as maravilhas que Deus fez, em um dado momento começa a se perder. Começa a cultuar outros deuses, ou seja, a procurar outras forças, outras formas de terá paz, aquela paz que Deus dava ao Seu povo. E quando isso vai acontecendo, o povo começa a se perder, começa a sofrer, o povo começa a se distanciar do amor de Deus, começa a se distanciar dessa mão poderosa de Deus, de tanto que eram dominados, foram dominados. Qualquer povo que viesse para guerrear contra o povo de Deus, agora os dominava. E reparemos que, quando a mão de Deus estava sobre o Seu povo, podia vir o maior povo para tentar dominar, se o povo tivesse sobre a vontade de Deus, eles não eram dominados. E isso, meus irmãos, é aquilo que nós temos que tomar cuidado no dia a dia, para também não vivermos. Para também não fazermos nós a mesma experiência que faz o povo, que fez o povo de Deus. A experiência do distanciamento. A experiência de ir colocando na sua vida vários deuses, de ir colocando na sua vida várias coisas que não dizem da vontade de Deus. E repare, não era um povo pagão, era o povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Não podemos olhar para a Bíblia e falar, nossa, que povo incrédulo. Quantas são as vezes que nós vivemos a mesma realidade? Quantas são as vezes que nós também fazemos a mesma coisa? Que, infelizmente, na caminhada com Deus, começamos a elevar outros deuses. Esses outros deuses são situações. Esses outros deuses, às vezes, são os medos, são as dificuldades que colocamos acima do próprio Deus. E que, infelizmente, em função disso, vamos nos entregando. A toda espécie de maldade, a toda espécie de mal. Mas aí vem um Deus que quer anunciar a sua paz. Quer dizer que a paz está em ser pertença dEle. De estar com Ele. De tanto que o anjo do Senhor aparece para Gedeão. Para que Gedeão pudesse ser um dos juízes. Juízes foram aqueles homens que se levantaram no período antes da monarquia judaica. Para libertar o povo da opressão. Mas a tristeza é que foram tantos juízes. Foram vários juízes. Gedeão foi um deles. Enquanto os juízes estavam no meio deles, eles viviam. Eles viviam a palavra de Deus. Eles não adoravam, não idolatravam mais. Mas quando o juiz morria, esse homem de Deus no meio deles morria. Infelizmente, eles voltavam atrás. Por que voltavam atrás? Porque deixavam, perdiam a oportunidade de fazer a experiência com Deus. A experiência diária com Deus. Essa experiência de contemplar no dia a dia as maravilhas que Deus faz em nós. Contemplarmos no dia a dia tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. E tudo aquilo que Deus tem ainda para fazer. Contemplarmos no dia a dia um Deus que veio para nos salvar. Um Deus que veio para nos libertar. E quando nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos mais contemplar isso, nos perdemos. E precisamos aprender com Gedeão. Gedeão mostra, em sua humildade, ele humilde, de família humilde, como que ele poderia libertar o povo. Ele expressa para nós, ele manifesta para nós, a profunda dependência que o homem de Deus precisa ter, que a mulher de Deus precisa ter para viver no dia a dia segundo a vontade de Deus. Para que em sua vida maravilhas aconteçam, para que através de você maravilhas possam acontecer. precisamos compreender que somos inteiramente dependentes de Deus. Nada podemos sem Deus. Quando conseguimos compreender isso, a nossa vida muda muito, mudará muito, porque compreenderemos que nada somos sem Deus. Assim como agora, o sol começa a aparecer aqui dentro, começa a aquecer alguns, nós vamos nos achegando mais aonde está mais quente, o calor está maior, porque nós precisamos nos aquecer. No dia a dia, nós precisamos buscar Deus. Buscar Deus em tudo aquilo que fazemos. Compreender a nossa profunda dependência de Deus. E nos desvencilhando de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos do amor de Deus que olha para cada um de nós. É isso que a liturgia quer nos ensinar. Olhar para essa beleza que é o próprio Deus. Esse sol da justiça que vem sobre nós, que vem nos trazer a paz, que vem nos conduzir. Contemplarmos o que nosso Senhor diz no Evangelho, que às vezes confundimos, às vezes escutamos o Evangelho e falamos, ah, minha conta bancária não é tão grande assim, então não tem problema. Estou em Deus, mas a questão não é apenas essa. A questão é, é difícil um rico entrar no reino de Deus se ele não compreende que ele depende única e exclusivamente de Deus. quanto mais coisas temos, às vezes maior a possibilidade de nos apegarmos a elas e de nos esquecermos que precisamos de Deus. E isso não é só a dimensão financeira. Examinemos a nossa consciência no dia a dia, quantos são os momentos que vamos nos apegando a coisas, às vezes nos apegamos até às dores da nossa vida e infelizmente deixamos de fazer a experiência com Deus. Deixamos de ter paz. A paz que Deus vem anunciar não é aquela paz que vai estar tudo ao meu redor bom, tranquilo, sem problemas, mas é aquela paz que vem da experiência com Deus. e São Bernardo Abade nos ensina isso. São Bernardo de Claraval. Claraval foi o primeiro mosteiro que ele abriu, ainda jovem, praticamente três anos após ter ingressado no monastério. E aquele jovem, no primeiro momento que ele foi para o mosteiro, ele levou trinta pessoas com ele. No primeiro momento. Da profundidade que ele tinha com Deus, logo ao adentrar no mosteiro, depois de um tempo, toda a sua família havia se transformado e também ingressado no mosteiro. Seu pai, seus irmãos, sua irmã tinha ido para a ordem religiosa também. E por que isso? Porque era um homem que manifestava a Deus. Porque era um homem que fazia essa experiência profunda com Deus no dia a dia. E muito mais do que as palavras, vivenciava a Deus. exalava a Deus. Assim como nós, quando nós andamos com um perfume, perfumados, e um perfume bom, agradável, as pessoas gostam de estar próximas. Nossa, que cheiro bom. São Bernardo de Claraval andava e as pessoas queriam estar próximas dele. De tanto que muitas esposas tinham medo e proibiam seus esposos de ficarem próximos dele. Com medo deles se converterem e também ingressarem no mosteiro. Medo dos filhos escutarem São Bernardo e se converterem da profundidade que aquele homem tinha. Precisamos nós também sermos esses homens e mulheres que caminham no dia a dia e só o fato de caminharmos entre as pessoas, as pessoas começam a notar algo diferente. não é a roupa, não é o cabelo, é essa fragrância diferente que a fragrância do amor de Deus. Esses são aqueles que entram no reino de Deus. Aqueles que conseguem no dia a dia fazer a profunda experiência do amor de Deus e conseguem deixar tudo mesmo sem sair de suas casas. Conseguem compreender que Deus é o tudo. Deus está acima de tudo. Nada nesse mundo e nada é nada pode estar acima de Deus. Nenhuma situação vivenciada por nós pode estar acima de Deus. Nenhuma dificuldade vivenciada por nós pode superar o amor de Deus em nossas vidas. vivendo isso amados irmãos nós caminharemos e caminhamos em direção ao reino de Deus porque o reino de Deus já se faz presente aqui porque ele está no meio de nós e é isso que nós falamos em cada santa missa o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós é uma certeza de fé Deus está no meio de nós se ele está no meio de nós o reino de Deus já está aqui o reino de Deus já começa aqui o reino de Deus precisa começar no seu relacionamento do dia a dia o reino de Deus precisa começar nos momentos mais simples da sua vida desde o momento em que nós acordamos para nos prepararmos para um novo dia o reino de Deus já precisa estar ali logo ao iniciar fazer o sinal da cruz pedindo o auxílio de Deus a proteção de Deus para mais um dia mas buscar Deus como aquele que realmente é o único Deus não buscar um mestre qualquer de tanto que o jovem rico diz a Jesus bom mestre o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna porque me chama de bom só Deus é bom ou seja você está me chamando de bom porque eu sou Deus ou você está me chamando de bom porque escutou que eu posso fazer coisas ou gostou das palavras achou as palavras bonitas porque você está me chamando de bom porque você está vindo ao meu encontro precisamos ir ao encontro de Deus porque ele é Deus e nós somos profundamente dependentes dele ninguém pode preencher a lacuna que existe em nosso interior só Deus marido não pode preencher essa lacuna esposa não pode preencher filhos não podem preencher campos não podem preencher nada pode preencher a lacuna que existe em nosso interior apenas Deus que possamos pela graça e pela força dessa eucaristia fazemos essa experiência a profunda experiência de sermos homens e mulheres dependentes de Deus você quer fazer essa experiência então já comece a falar com Jesus fala Senhor eu quero eu preciso fazer essa experiência de ser dependente de Deus Senhor quantas são as situações que acontecem na minha vida que infelizmente vão me impedindo de fazer essa experiência mas Senhor eu acabo de descobrir que muito maior do que as situações é o Senhor então nada pode me impedir de fazer essa experiência apenas eu e eu hoje me decido Senhor nós aqui reunidos nos decidimos a nos abrirmos ao teu amor a compreendermos que o Senhor está acima de tudo mas isso não é só para nós uma frase Senhor isso é uma realidade é a nossa vida o Senhor está acima de tudo e nós queremos Senhor vivenciar isso no nosso dia a dia para que possamos um dia de forma definitiva permanecer contigo porque o Senhor é o nosso Deus é o nosso tudo é a nossa alegria é a motivação da nossa vida é a razão do nosso viver por isso Senhor te pedimos pela força do teu Espírito Santo sopra em nós o fogo Senhor sopra em nós o teu Espírito para que possamos ser esses homens e mulheres que no dia a dia buscam a vossa vontade que no dia a dia escutam a vossa voz que no dia a dia consigam exalar o vosso amor é o que nós pedimos Senhor que esta Eucaristia venha nos transformar porque a Eucaristia tem esse poder Senhor porque é o Senhor que adentra em nossas vidas para de fato nos transformar nos revigorar trazer em nós a libertação a mesma libertação que Gedeão foi levar aos seus é a libertação que o Senhor vem trazer em nós muito obrigado Senhor porque o Senhor já vem transformando a nossa vida o Senhor já vem nos libertando muito obrigado Senhor louvores e glórias a ti Senhor canção nova play ponto com assine já